Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão E quem dei tanta alegria Quem já fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando escutar o trofé Corre e vai saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no colchão E a noite no desespero Se abraça contra o seu Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Tentando desabafar Sua triste solidão A noite no desespero Se abraça contra o seu Beijando e sentindo o cheiro Ela deixou no colchão Alô! Alô! Em vez de momento Você afeta o Wesley Igo na pista agora Em Rebrasil campeão Tá nas suas mãos Wesley, Rebrasil campeão Segura, BVD! É, tchau! Alô! Yeah, yeah Rulê, 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 rulê Yeah, yeah Yeah, yeah Mano, Raquel! Raquel! Alô! Segura o Tietê, tietê Porque você foi me iludir Dizendo que ia voltar Eu fiquei sozinho aqui Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem, eu vi de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto taxista? Letícia, oh, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Porque você foi me iludir Dizendo que ia voltar E me deixou aqui sozinho Preio uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem, eu vi de longe Letícia, Letícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto taxista? Letícia, oh, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto taxista? Letícia, oh, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia A Letícia! Minha vez, amiga, Marisa, vambora minha esposa, Tati, Maria Heloísa, nega rochada, pula aí, papai, vai! Morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver Me trazer um bate cheio, nega, pra derramar em você Veste seu vestido longo, nega, vamos, veste logo antes de chover Veste seu vestido longo, nega, se tirar me dá prazer Quando chego no riacho, eu vou batendo a mão por baixo, procurando um girassol E dançando um belo chão, te dando cheiro no cangote, por baixo do lençol Já se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, é logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver E trazer um bate cheio, nega, pra derramar em você Quando chego no riacho, eu vou batendo a mão por baixo, procurando um girassol E dançando um belo chão, te dando cheiro no cangote, por baixo do lençol Já se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, é logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver Abração ao meu amigo Beto Obrigado meu amigo Beto, cabra que nós fabrica cabeçadas diferentes Obrigado meu amigo Beto, nós assistindo ao vivo e ao grupo da gente aí dos Vente Rocha Meu amigo Daniel Ziclo é todo subponente desse grupo, show aí Bora, bora É amigo João Lisboa, rapaz, obrigado João Oi 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 E o Felipe Abador, obrigado pelo carinho, Raquinho Roy Gord M gene Alô, porcaraputásse até de manhã Fácul Tudo o que eu queria agora, era por seu abraço E! Estar no seu gó primeiro garçal Ficou aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era pra honrar seu beijo Matar a saudade e esse meu desejo Vem que vale tudo, deixo tudo e fico te amando Vem que a minha casa não é grita mais em eu Que o seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que a sua saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é rir demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria E nesse momento eu convido-se o rei da zé Ele é o que se apresenta, baladeado pelo Igor Cantor É dupla que defende a fós-badeira do rancho Vô, pipa! Dorme a cama está vazia, sem você do lado Sem teu beijo à noite, me sinto cansado Tudo na saudade, com o triste só, lamentando Hoje eu acordei o sonho, lembrei seu sorriso Seu olhar castanho é tudo que eu preciso De rodada e louca, e o olho não estou aguentando Então vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que a sua saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Meu amigo, meu patrãozinho, doutor Janos Deixa um abração pra tu aqui, Roquinho, vai roxar Ei, sem sua família aí Alô, manuto Segura o tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê